MCBD, som de black no beat Quem bateu o joelho no chão, perdendo a minha proteção É melhor eu ficar firmão e sair dessa contramão Quem bateu o joelho no chão, perdendo a minha proteção É melhor eu ficar firmão e sair dessa contramão Sai pra lá, sai maldade e inveja, eu não ando mais na contramão Muitos já me deram uma rasteira, mas nunca vai me ver lá no chão Quem bateu o joelho no chão, perdendo a minha proteção É melhor eu ficar firmão e sair dessa contramão Com o tempo as coisas foi mudando, tô trabalhando e também estudando Só pra dar o exemplo pra minha filha, a arma na bolsa é minha marmita E pegando o busão lotado, já é fofinho até ficar braço As ideia deles é o seguinte, que eu não passaria dos 20 Quem bateu o joelho no chão, perdendo a minha proteção É melhor eu ficar firmão e sair dessa contramão Quem bateu o joelho no chão, perdendo a minha proteção É melhor eu ficar firmão e sair dessa contramão Sai pra lá, sai maldade e inveja, eu não ando mais na contramão Muitos já me deram uma rasteira, mas nunca vai me ver lá no chão Quem bateu o joelho no chão, perdendo a minha proteção É melhor eu ficar firmão e sair dessa contramão MCBD, som de black no beat MCBD, som de black no beat MCBD, som de black no beat